Que dia espetacular para sair de viagem, né? Inspirador para a vida da gente Bom dia galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Estrada com o Bambam Aí a galera está dando um grau aí na cegonha do cara ali, ó Olha que dia, cara, olha que paisagem, que lugar maravilhoso O vídeo não consegue reproduzir com perfeição as belezas dessa paisagem Deixa eu ver se consigo dar um zoom para vocês Olha, tem uma lagoa lá, ó Tem uma lagoa, as montanhas, o campo Bah, show, show de bola Tá galera? Estamos parados aqui no posto aqui em Torres, posto Buffon em Torres O último posto, o penúltimo posto antes da divisa com Santa Catarina Que tem o posto na Vila São João também ali Lá é o posto do adesivo, se eu não me engano, que chama, né? Tá bom Olha que ele está abastecendo aquele Heiter Log Heiter, como chama o motorista Já aprendi com o Fernando na semana Chama Heiter, né? Ele é alemão e sabe falar, né? Heiter Log está abastecendo o GNV, o caminhão do cara é GNV Um Scania, ah, gás natural, veicular Tá? Vamos bater os pneus aqui E vamos seguindo em viagem devagarinho, né? Em busca do Distrito Federal No Cider que o Thiago vai trabalhar Pois é, Thiago Vai demorar para te pegar teu Cider, né? Aí Eu saí de viagem Tu vai chegar na semana Aí tu vai sair e eu vou chegar na outra Ah, meu amigo Não tem nada a ver com isso, viu? Não tem nada a ver com isso Bora, pô Vamos lá então, galera Ó, a garrafa d'água Peguei água Vou botar na geladeira Vou botar na geladeira Pera aí Tá Ui, fechou a porta aqui Tem até uma Uma comezinho de sal que a patroa fez De noite E eu trouxe a marmita Ah, vou deixar de comer uma comidinha Que a patroa fez Pra Pra comer no restaurante, né? Bem capaz O que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó Olha O novo carregador de telefone Nova fonte, ó Deixa eu tirar o carregador Ó Conecta aqui Beleza, ó Aí eu passei Fiz A extensão, né? Aí fiz um furo, ó E aí eu amarrei com cinta plástica Pra ele não cair, ó Ficar firme, ó Não sei se vocês conseguem notar E já amarrei com cinta plástica também Esse cabo aqui atrás, ó Pra caso eu precisar puxar Eu mexer em alguma coisa Não arrebentar aqui, ó Entendeu? Aí eu tinha aquele outro Que era mais velhinho, né? Era maior Era só dois Era o que eu precisava Dois Aí Já era feio, né? Aí eu paguei oito reais Nessa ponta aqui Aí eu fio mesmo Eu só montei tudo em casa Do jeito que eu queria Tá bom ou não tá bom? Agora eu vou guardar esse aqui, ó Que eu tinha comprado aquele dia Lá no JV Acessórios Lá em Joinville, lembra? Esse aqui custou quarenta e cinco reais Essa joinha Até que funcionou bem Funcionou bem Ó Coloco ali Deixo guardadinho Ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu ligar Vou botar a chave Pra vir energia Mostrar ele funcionando pra vocês Pera aí A chave não precisa ligar Ô Bambam Bambam Aqui Não precisa ligar a chave cem por cento Só virar um pouquinho, ó Só O contato de energia Acendeu lá Veio o relógio lá Já dá pra ligar, ó Viu? Tá funcionando É só carregar o telefone Ficou bem comprida a extensão Dá pra botar lá na porta Já cozinhando Coisa e tal Na minha carreta Eu tenho a chavezinha também, né? Posso levar ele lá pra baixo Pra carreta também Se quiser Vai ficar top Top, né? Aí bota aqui, ó Top Pronto, né? Só carregar o telefone Entra Doze E sai Cento e dez Tá? É como se fosse a tomada de casa Isso aqui Sai cento e dez Tá ótimo ou não tá? Beleza, né? Tá, pofo Olha que paisagem linda Olha lá Olha lá Espetáculo, né? Vamos viajar um pouco agora Quem vai? Vamos? Vamos? Essa vida de gaiteiro Que tem que Tocar e não pode dançar, né? Mas não vamos reclamar Tá tudo certo Graças a Deus Trabalhando Botando dinheirinho no bolso Levando alimento Pro rancho Bah Só agradecer Todos os dias, galera Deus sempre sabe o que faz A gente trocou de carreta Por quê? Não se sabe também, né? Qual é o plano de Deus Às vezes tem algum motivo Que alguma coisa mudou na minha vida Nesse dia, né? Nesse dia Ou nos dias que vão ceder Por A ou mais B Eu penso assim Eu acredito assim Tá? Então O meu peço sempre é que Deus Me abençoe Eu, a minha família E todos nós, né? As bênçãos de Deus Por todos nós As bênçãos de Deus Então Eu tenho que confiar E eu confio Tá, pofo Olha como é que é a saída Aqui do posto Esse posto tinha Era outra rede, sabe? Esse posto não era do bufão Se eu não me engano Eu parei muito pouco Aí nesse posto Olha, vou dizer pra vocês Se é a segunda ou terceira vez Que eu paro aí É muito E ele Eu acho que Eu chamo que é o posto cegonheiro Sempre cheio de cegonhas ali Agora chegou mais duas ali Enquanto eu Eu me ajeitava pra sair Bom Que beleza Aqui em Torre Vocês sempre viram Já viram vários vídeos, né? Aqui no posto fiscal Fazendo café ali na frente Ali no estacionamento Do posto fiscal E coisa e tal Tá ótimo Olha o Fuca aí, ó Vai lá o Bob Esponja Dois rechinhos levantados Vaziozinho Acelerando o carro É isso aí, meu filho Vai que vai Tá, galera A gente Tem que dançar Conforme a música E graças a Deus Tá dando tudo certo Essa carreta É bem boa Essa carreta Ela é nova Essa carreta tem o que? Um ano de uso Um ano e pouco Talvez Até foi mexido Nos eixo da suspensão Ali Uns parafusos Que seguram a suspensão Que eu quero dizer Depois eu vou mostrar pra vocês Ele deu um desgaste prematuro Não sei o porquê, né? Ninguém soube explicar O que que houve ali Mas foram lá na concessionária E eles botaram em ordem Tudo ali Trocaram as buchas Fizeram um negócio bem bacana ali Não é pra dar mais problemas Depois eu vou fazer o vídeo Próxima parada Eu vou mostrar pra vocês, tá? Na verdade eu vou parar aqui No posto fiscal Pra dar tatuagem na nota, né? Pra dar um carimbo ali Só que Ali não vou Não vou fazer vídeo Porque Tranca a fila, né? Tranca a galera Mas depois quando eu parar Pra comer alguma coisa De novo, né? Aí eu mostro Belezura Belezura é mais que beleza pura Vamos embora Na estrada com o Bambam Lá vou eu de novo então, galera Lá vamos nós Novamente, né? Deixando o Rio Grande do Sul Na saudade Por enquanto E adentrando em Santa Catarina Graças ao bom Deus Deixa eu ficar a janela aberta E pegar mais um vento do Rio Grande Antes de passar a ponte Aspirei o vento do meu Rio Grande Enchi os pulmões E com a graça de Deus Adentramos em Santa Catarina Mais uma vez, meu Senhor Me traz A outro estado E vamos indo E com a graça de Deus Voltaremos O mais breve possível Pro nosso lar, né? Pro meu lar Pra minha querência Pra minha terra Assim como você Que mora em qualquer estado do país Sai pra viajar Quando volta pra casa Sente mais alegre Mais feliz, né? É isso aí E o Santa Catarina Tá lindo também Olha só Reluzindo O dia lindo As plantações de arroz Aí, ó No meio do banhado Top Top da galáxia É, eu acho que o motor Do Iveco Deu problema Rapaz Que fumaceira, hein? Se a polícia Pega ele Rodando naquela situação Ali Sabia que isso dá multa? Apreensão, né? Poluição ambiental Coisarada Naquela condição Ele tem que andar no guincho Não que eu já não andei Fumaceando assim Não tô querendo dizer Que Que ele não tá Fazendo a coisa certa Mas Se a polícia Pegar perante as leis É errado Tá doido, né? Fazer o quê? Olha a visão Que eu tive pelo espelho, galera Olha Vocês conseguem ver na lona ali, ó Tem um caroço na lona Vou lá mostrar pra vocês Caiu alguma coisa Alguma carga Alguma coisa escorou ali Um fardo, quer dizer, né? Alguma coisa da carga Escorou o fardo de arroz Deve ter caído por cima Olha só Parou aqui, ó Vem na cinta Vou frouxar a cinta ali Vou tirar ele Vou botar dentro da gabine Que eu não vou abrir essa porta lá Vai ficar ruim de fechar depois Né? Vou guardar ele Vou mostrar pra vocês depois Pera aí Tinha caído por cima Escorado Em cima da régua aqui Até entortou um pouco a régua Tá ali, ó Vou guardar lá na gabine Que ele não pode andar Nessa condição Né? E eu não vou abrir lá atrás Pra botar ele pra dentro Que vai que Já vou bater os pneus Já vou bater os pneus Conferir se tá tudo certo Aproveitar Nosso colega de viagem Tá aí agora Bora colega Vamos se botar? Então vamos Ó o chule lá Uns tem o ETzinho Que bota na gabine Eu tenho um saco de arroz Agora Partiu Pessoal Enquanto eu tô baciando Aqui no Grau Baleia Poço da Rede Grau Aqui, ó Parador de ônibus Os ônibus ficam lá atrás Ó Tá? Vou mostrar pra vocês Aquele eixo Que eu disse Aquele eixo não Aquelas coisas Que foram feitas, ó É o embuchamento Desses pinos aqui, ó Dos dois lados da carreta Tá? De todos os pinos, ó Isso aqui tava rodando Esse eixo Esse que tranca, né? Aqui, ó Pode ver que ele Ele é deslocado Pra um lado O furo Naquela arruela Digamos assim, tá? E aí Aí quando ele Chega num certo ponto Ele trava aqui, ó E aí ele tava Todo frouxo, cara Não sei se foi erro De fabricação Defeito O que que foi? Que que eu não trabalho Nessa carreta, né? Então essa carreta Não é a minha Então não sei bem O que aconteceu Mas fizeram todos, ó Os seis Todos os três Os dois lados Digamos assim Os três Dois de cada lado Três de cada lado Tá banzo da cabeça Vocês entenderam Foi feito os três eixos Isso que eu quero falar Pronto Dos dois lados Tá, galera? Tá bom assim? Tá bacana, né? Vou abastecer Vou comer minha Minha marmitinha Que a patroa fez em casa Pra mim A minha linda esposa Graças a Deus Um espetáculo Do meu alimento E depois Conseguir viagem Muito obrigado A todos que vieram Até aqui no nosso vídeo Que o Deus Todo-Poderoso Nosso Senhor Se faça presente Junto de nós O amor de Nosso Senhor Jesus Cristo E eu Juntamente com Bianchini Transportes E o poderoso Holandês Voador Sigo buscando Léguas e Léguas de estrada Num horizonte Sem fim Do meu alimento Léguas e Léguas de estrada Léguas de estrada Léguas e Léguas de estrada Léguas e Léguas de estrada Obrigado.